Boa tarde para você, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que alegria estar com você aqui na Rede Vida, que alegria a gente poder fazer esse momento com a nossa família, com a sua família aí, todo mundo reunido. Vamos rezar o terço? Vamos rezar junto para esse momento, para santificar o nosso lar? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É, e eu vou rezar agora com a Maria do Carmo Silva de Freitas. A Maria do Carmo é da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Maria do Carmo, boa tarde. Alô, Pai. Alô, Maria do Carmo. Alô, Maria do Carmo. Me dá um abraço para o Senhor e a benção. Ah, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu estou precisando muito de uma benção, Pai. Nós vamos pedir a benção de Deus para você, tá bom? Olha, a minha intenção é para a alma do meu marido, que já está lá no céu. Para a minha amiga Maria Martins, meus vizinhos, todos meus amigos. Eu quero, e quero, Pai, muita paz e saúde. Eu estou sem saúde, sem paz. Desde que o meu marido morreu. Não, vai, Jesus vai trazer o que a senhora precisa mesmo. Eu pego a Deus por mim, Pai. Vou pedir, vou pedir sim. Vamos rezar junto assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, Pai nosso de cada dia, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como é o meu princípio, é agora e sempre. Amém. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Seja, olha aqui, eu vou dizer para a senhora uma coisa, vou rezar muito para a senhora, para a senhora ter saúde e paz, como a senhora pediu, viu? No segundo mistério, a gente vai contemplar a flagelação de Jesus e eu vou rezar com a Cleusa Gonçalves Arantes. A Cleusa, gente, é de Londrina, no Paraná. Ô, Cleusa, boa tarde, Cleusa. Boa tarde, Padre Juarez. Seja muito bem-vinda, eu estou bem, seja muito bem-vinda, viu, Cleusa? Deus abençoe muito você. Ô, Cleusa, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, eu quero... Pode... Eu quero pedir, Padre Juarez, pela minha filha, Érica, que faz 10 anos que ela é casada, não conseguiu ainda engravidar e ela quer muito ser mãe, né? Quero que Deus abençoe ela, por ela nas nossas orações, né? Isso. Que Deus conceda a sua graça para ela. E pedi a Deus pela minha recuperação de uma cirurgia também que eu fiz, e por toda a minha comunidade... Tá bom. E por todos vocês aí... Muito obrigado. Uma bênção na nossa vida. Obrigado, bem. E fala para a Érica que ela vai ser mãe, sim, mas tudo no tempo de Deus, o tempo certo dela ser mãe. Então, deixa com que aconteça no tempo de Deus, tá bom? Vamos rezar, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cleusa, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu bem? Olha aqui, no terceiro mistério nós vamos contemplar a coroação de espinhos em nosso Senhor. E eu vou rezar com a Lindaura Paiva dos Santos. A Lindaura é do Recife, Pernambuco. Ô, Lindaura, boa tarde. Boa tarde. Lindaura. Boa tarde, Mãe. Sua benção. Deus abençoe, Lindaura. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu bem? É uma honra o Senhor rezar comigo aqui na minha casa. Ah, eu estou tão feliz. Porque o Senhor é iluminado de Nossa Senhora. Ah, eu estou tão feliz. Que bom. Muito obrigado por estar com a gente aqui também. O Senhor é um santo de Deus. Obrigado, bem, obrigado. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Olha, eu quero rezar para toda a minha saúde, para a minha saúde, que eu estou precisando. E para todos os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus irmãos, minhas notas. Pelo meu vizinho e as pessoas das ruas. Que Deus ilumine eles. Amém. Vamos rezar então assim, olha. E para vocês também aí, viu? Muito obrigado. E Deus que te abençoe, que eu é iluminado de Deus. Amém, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe, linda hora, você, Deus abençoe todo mundo aí, viu bem? No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário, e eu vou rezar esse quarto mistério com a Helena Figueiredo Andrade A Helena, gente, é de São João del Rey, Minas Gerais, pertinho da minha cidade, ó Oi Helena, boa tarde Boa tarde, Padre Jarejo Tudo bem com você, Helena? Tudo bem, graças a Deus Seja bem-vinda Nós de prazeres, estamos com você Ah, o prazer é meu, estou muito feliz Pra quem que nós vamos rezar esse terço? Ó, eu vou rezar pra minha saúde Rezar pra minha filha Fernanda Isso Meu neto, o senhor Augusto Minha neta, Maria Fernanda E pela saúde da minha filha Isso, então nós vamos rezar pra todos eles Pedindo pra que Jesus abençoe E sempre vocês Vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Seja feita a nós no centro Aqui como nós se adiamos A quem nos tem atendido E não descei que caia em citação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa voz também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Helena. Deus abençoe muito você, viu bem? Olha, no quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de nosso Senhor. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Junerci Lúcia Piva. A Junerci é de Colatina, no Espírito Santo. Junerci, boa tarde. Alô? Alô, Jun... Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda para a gente rezar, Junerci. Deus abençoe muito você, viu? Amém, eu estou muito feliz de você estar no meu lar. Ah, e eu estou mais feliz ainda de a gente estar junto aqui rezando. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Vamos rezar pelo meu filho, Paulo Augusto. Isso. A minha neta, Rainha, todos os meus familiares. E para a minha vizinha, Vera Rodrigues, que vai fazer uma cirurgia essa semana. Vamos rezar. Que Deus proteja ela. Amém, amém. Vamos rezar, então, sim. Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, conosco de cada dia, nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. E nos deixe cair de tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Júnior C. Deus abençoe você. Viu bem? Olha, nós vamos rezar a salva rainha. Quero rezar pedindo aqui pela Regina Beltrame, pela Mércia Dias, pela Dinalva Oliveira, pela Nazaré Rodrigues e pelo Afonso Silva. E aniversário domingo, no domingo, da Neuza Scavazzani. Fazendo 79 anos, hein? Neuza fazendo 79 anos no domingo. Vamos rezar juntos, a senhora. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa senhora. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos ouvei, E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, seja mais esse dia todo em louvor e Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, faz nascer em mim a tua santidade, faz da minha voz a tua autoridade, fica à vontade dentro do meu coração. Amém. 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 Amém.